O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região anunciou a abertura de um novo concurso público, organizado pela Fundação Carlos Chagas, que tem como objetivo preencher uma vaga, além da formação de cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 3 de outubro de 2022 até o dia 27 de outubro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 90 a R$ 110. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse no OZE Loja Virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.